Boa tarde a todos, boa tarde vereadora, boa tarde vereadores, já vamos iniciar um pouquinho de atraso, o vereador Jair atrasou um pouquinho a nossa sessão, que estava marcada para as 15 horas, mas a frente parlamentar acabou usando um pouquinho o nosso espaço. Muito boa tarde mais uma vez, nós vamos iniciar nossa sessão e da nossa comissão especial que foi, que teve como primeiro signatário, eu fui o primeiro signatário e por conta disso eu acabo com a questão regimental presidindo essa sessão e antes de mais nada eu gostaria de informá-los que de acordo com a resolução 2.22, a presidente da Câmara Municipal de Cristiúma, nos termos do artigo 27, inciso 32 e 72, parágrafo único do regimento interno e de acordo com o regimento nº 835-21, baixa a seguinte resolução, baixa o seguinte, resolução artigo 1º, fica instituída a comissão especial temporária para no prazo de 90 dias acompanhar o desenvolvimento do projeto e implantação da ciclovia no âmbito do município de Cristiúma do artigo 2º, a comissão referida no artigo 1º será integrada pelos seguintes vereadores, Júlio César Caminski, PSL, Giovanna Vito Mondardo, PCdoB, Jair Augusto Alexandre, PL, Valdeci Bittencourt, MDB, Manuel Rosengue, Democrata, Miguel Pierini, PP, Arleu da Silveira, PSTB, Obadias Benones, Avante, Juarez de Jesus dos Santos, PSD, Exairo Cazagrande, do PDT, artigo 3º, esta resolução entre em vigor na data da sua publicação, Câmara de Vereadores de Cristiúma, 24 de fevereiro de 2022, Vereadora Roseli de Luca Pizzolo, Presidente, Ângela Maria de Souza Fontanella, Diretora-Geral. Essa comissão, de acordo com o requerimento 835-2021, ela tem o seguinte propósito, requer à mesa, ouvindo o plenário, na forma regimental o seguinte, a criação de uma comissão temporária especial na Câmara Municipal de Cristiúma, no prazo de 90 dias, para acompanhamento e desenvolvimento do projeto de implantação da ciclovia no âmbito do município de Cristiúma, considerando os trabalhos que já iniciaram junto à Prefeitura Municipal, fundamentado pelo artigo 70, inciso 2º, artigo 71 do Regimento Interno. O objetivo geral da respectiva comissão é analisar e acompanhamento do projeto arquitetônico de ciclovia na vida centenária, análise e acompanhamento do investimento e realização da obra, análise e acompanhamento do investimento para a realização da obra, análise e acompanhamento da contratação do plano de mobilidade urbana, análise e acompanhamento da extensão no canteiro central da Avenida Centenária para a implantação da mesma, análise e acompanhamento do estudo para a continuidade da maia cicloviária após o término da avenida, análise e acompanhamento dos demais estudos de desdobramentos junto ao plano de mobilidade urbana. Na oportunidade, solicito junto aos pares o apoio da formação da comissão na força do Regimento Interno e o apoio para o desenvolvimento da mesma. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2021. Júri Sasa Camisca, Partido PSL. Informo também que, de acordo com o memorando número 98-2022, a Secretaria-Geral justifica a ausência do vereador Obadias Berônides Avante na Comissão Temporária Especial de Clovia, desta segunda-feira, dia 7 e 3, haja visto o referido parlamentar em contrato-se na sede da Alesc e Florianópolis para tratar sobre o projeto do kit Celesc. Memorando 103-2022. Criciúma, 7 de março de 2022. A Secretaria-Geral justifica a ausência do vereador Miguel Pierino Pepe na Comissão Especial sobre o projeto de ciclovia, desta segunda-feira, dia 7 e 3, haja visto o referido parlamentar em contrato-se em viagem à Brasília, representando esta casa na audiência com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, junto ao secretário Alcélio Casagrande. Atenciosamente, César Vitoretti, assessor parlamentar, era o que continha. Bom, lido, lido e informado, agradeço a presença de todos vocês e o propósito desta primeira reunião, muito objetivamente, como a gente deve conduzir. O propósito hoje é eleger presidente, secretário e relator, perfeitamente. E, por conta disso, eu gostaria de saber se algum de vocês gostaria de ocupar algum desses cargos, antes de mais nada. Excelência, para facilitar a vida de todo mundo, eu abro mão de todos os cargos, tanto de relator quanto a secretaria, fica à disposição dos demais colegas. Perfeito. Agora deu. Eu gostaria de ocupar a condição de relator. Gente, secretário, presidente, eu, particularmente, eu gostaria de presidir essa comissão, se não houver óbvio da parte de vocês, obviamente, e também gostaria que alguém se manifestasse para efeito de ser secretário. Secretária? Eu me coloco à disposição para ser secretária da comissão. Alguém mais? Fechou, não é? Fechou. Eu gostaria de dizer que o meu voto era para você, para a presidência dessa comissão. Obrigado, Kiko. O senhor é sempre muito elegante. Está certo. Então, para presidente fico eu, Júlio César Kaminski, relator Juarez Jesus e a Giovana Mondardo, para efeito de primeiro secretário. É isso, né? Primeiro secretário. Existe algum óbvio se podemos manter desse jeito, os contratos de manifestos, salvorados permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Ok? Obrigado pela oportunidade. Fico muito contente de poder ter a oportunidade de presidir esse trabalho. Até porque nós... A ideia da proposição é exatamente discutir. Ninguém vai inventar roda nenhuma, né? Ninguém vai inventar roda. O que nós queremos é debater e fazer com que, através dessa comissão, a Câmara de Vereadores de Cristiúma, com todos os seus membros, seus 17, possam, de fato, dar uma contribuição de uma forma muito objetiva, não só para a ciclovia, mas também para todo o sistema de mobilidade urbana desse município. Obrigado, vereador Zairo, pela presença também. Esse é o nosso maior propósito. E, de antemão, eu gostaria de comentar, pela gente não ter a presença do vereador Obadias e também a do vereador Miguel Pierini, eu gostaria de propor que a gente fizesse algumas subcomissões dentro da nossa comissão, subcomissões, com o propósito do quê? Bem pontualmente. Cada um ter uma participação de um estudo. Primeiro, falando sobre ciclovia. Outra, falando sobre mobilidade urbana. E outra, também discutindo tudo o que está, além disso, tudo o que se envolve em torno de mobilidade urbana. Três subgrupos, três subcomissões, como forma de nós dar dinamismo para o nosso trabalho. Se nós tivermos a oportunidade, nesses 90 dias, não havendo necessidade de ampliá-lo, com o trabalho de subgrupos, nós daremos um dinamismo muito grande, faremos um debate muito intenso e nós concluiríamos, sem sombra de dúvida, o nosso trabalho ao longo desses 90 dias. O que vocês acham? Presidente, eu, particularmente, não vejo necessidade de subcomissão, até porque nós estaremos reunidos aqui, automaticamente, todos os vereadores... Boa tarde, Zé. Vereador Zé. Todos estarão com o compromisso de levar o nome desta casa e dos demais vereadores que não acompanham essa mesa para, em tempo, dar a resolutividade em até 90 dias, que seria o prazo regimental, ou um prorrogando. Então, essa é a minha opinião, não sei os demais vereadores, eu fico à espera dessa proposição de não haver subcomissão, simplesmente manter a presidência, a relatoria, a secretaria, para dar o encaminhamento e um norte para nós. Agradeço. Vereador Juarez, pode ocupar aqui, o vereador Geovana, pode vir ocupar a mesa, por gentileza, como secretário, como relator, por gentileza. Alguém tem mais alguma posição em relação a isso ou não? Em relação a criar umas subcomissões? Porque a ideia, né, o vereador Leu, era dar dinamismo, né? Porque daí, quando cada um vai, ó, tem isso, tem isso, e a gente... Cada um vai construindo oportunamente os seus debates, e a gente se reúne para não... Até, inclusive, para que não haja nem necessidade de toda semana a gente estar se encontrando, né? Até justamente para dar o dinamismo, o que, para mim, não há problema nenhum, estou toda semana aqui conversando, e nós vamos definir agora o nosso dia e o nosso horário, justamente para a gente dar dinamismo. Essa é a ideia inicial. Alguma objeção, alguém tem mais alguma opinião acerca disso? O vereador se manifestou, o vereador Leu, não achando desnecessário essa questão. E os demais têm alguma posição a passar? Por gentileza. Acho que manter uma comissão única fortalece a comissão, tá? Perfeito, perfeito. O vereador Zaro disse que uma comissão única, ela fortalece, né, então não está usando o microfone, fortalece os trabalhos. Obrigado, vereador. Sr. Presidente, até porque não é só uma comissão, né? Nós temos algumas comissões permanentes que nós temos nessa casa, nós temos a Frente Parlamentar do Terceiro Setor, temos a Frente Parlamentar da Saúde Mental, agora essa comissão sua, então, concordo com o vereador Leu, porque isso ia sobrecarregar nós aqui, né, com outras atividades. Então, tendo uma comissão só centralizando, eu acredito que vai ficar um trabalho melhor e também menos trabalho para nós. A gente só é um no partido, né? Então, estar em todas as comissões, Frente Parlamentar não é fácil para nós. Não, beleza. Ok? Ok? Todos concordam desse jeito, não vejo problema também nisso, tá? Também não vou nem levar isso para a votação, porque não vejo necessidade. Eu acho que é importante a gente, entre nós, nos entendermos para que melhor os trabalhos possam ser conduzidos. Toda segunda-feira, às 15 horas, alguma objeção para que a nossa reunião aconteça nesse horário e nesse dia? Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão, aprovado também por unanimidade. Bom, a ideia inicial é que a gente pudesse falar sobre o projeto existente, se realmente é esse que nós temos, mas trazer a comissão ou a Prefeitura de Criciúma, ela tem uma comissão que trata desse trabalho. A gente gostaria de integrar essa comissão, poder também acompanhar o trabalho da Prefeitura nesse projeto. Nós queremos trazer para cá o pessoal que trata do transporte coletivo, o pessoal que trata da infraestrutura, que possa falar um pouquinho sobre a mobilidade urbana, como estão os projetos. Nós queremos trazer o pessoal da DTT, acho que ali é a Carol que trata disso, a Carol, para a gente estar falando sobre isso também, que tem a ver com mobilidade. Nós queremos trazer o pessoal da Unesc para que faça uma apresentação para todo o público em relação ao projeto que eles têm, que nós precisamos verificar também, se está devidamente, já existe a concordância do próprio Executivo. Trazer as pessoas que se utilizam, o vereador Juarez, que é o usuário para o esporte, na realidade, também aqueles que utilizam como atividade de trabalho, como ferramenta de trabalho, como transporte, para a sua atividade profissional, para as suas escolas, para estudar, etc. Usam a bicicleta para isso. Então, eu acho que eu queria juntar isso tudo e, por fim, trazer esse pessoal que usa de fato para que ele apresente para nós um feedback de qual seria o ideal, qual seria o ideal para que a gente pudesse também discutir, levar esses assuntos para dar suporte para a relatoria. O que vocês acham? Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade, perfeito? Então, inicialmente, o vereador Aleu esteve com a reitora semana passada, não é, vereador? Até para efeito de encaminhamento, senhor presidente, demais colegas vereadores, alguns vereadores estavam lá, junto, e quem não pôde, mandou representante. Projeto da Unesc Fantástico, juntamente com a equipe da Unesc, e para efeito de encaminhamento, até já tinha falado com a vossa excelência, tem uma... Está programada uma conversa em Brasília, até porque já foi isso também explorado pela imprensa, tanto pelo presidente da Comissão de Obras, o vereador Salésio Lima, à época, dia 16, quarta-feira, e hoje de manhã falei com a deputada Giovanna de Sá, está pré-agendado uma ida de alguns vereadores, dois ou três vereadores, conforme vossa excelência determinar junto à presidente Roseli, dia 16, no Ministério das Cidades, ou então em outro ministério, que eu valha para debater esse importante. Hoje de manhã eu estive com o prefeito Salvaro, na parte do hino, no Serafina Milhão, na escola, o Maneca estava, o vereador Manel estava lá também, e falei com o prefeito sobre o projeto de mobilidade urbana, porque o presidente da Comissão, o Salésio Lima, o vereador, já marcou uma reunião, provavelmente para quarta-feira, provavelmente o Salésio vai informar a vossa excelência para que todos os vereadores possam participar. Então isso está pré-agendado dia 16 em Brasília, com a comissão da Câmara, juntamente com o pessoal da Unesc, para apresentar e protocolar o pedido lá no Ministério, até porque se trata de ano eleitoral, então nós temos pressa para deixar a parte protocolar de documentação. A deputada Giovanna de Sá se colocou à disposição, então para efeito de encaminhamento, coloco isso à mesa para a deliberação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Então fica marcado dia 16, é isso, né? Semana que vem, na quarta-feira. Pré-agendado dia 16, só uma questão burocrática aqui da casa, para que a gente consiga marcar com a deputada Giovanna de Sá, para que nos receba lá, ou quem for de direito a levar o projeto, juntamente com o pessoal da Unesc, mas repito, isso nós temos uma reunião com o prefeito Salvaro, porque tem um projeto de mobilidade urbana que está no município, está em fase de licitação. Lá já estive falando com o pessoal para ver em que passo está isso aí. Está prestes a já dar um outro encaminhamento e integralizando a mobilidade. E a vereadora Giovanna Mandari estava lá também com a Unesc aquele dia. Fernando, só para contribuir. Na realidade, o projeto já está no executivo e faz a aprovação, é isso? Não, não, não. O projeto da Unesc está pronto. Me corrija os vereadores. Esse é o projeto que a gente iria protocolar, que é um fantástico, um baita de um projeto, da parte da ciclovia do parque, aqui da avenida. Tanto debatido na legislatura passada, Jair, tanta gente debateu isso, você também? Então, esse projeto está pronto lá na Unesc, pronto para ser protocolado em Brasília. E tem um projeto que trabalha junto, que é o projeto da mobilidade do município. Perfeito. É um projeto amplo. Aí envolve Baixão Luiz, envolve central semafórica, envolve todo um outro compêndio do projeto. Mas, para dar conta inicial, só para concluir. Só para concluir. Só para concluir. Só para concluir. Para efeito de encaminhamento, para a gente não perder o prazo, que a gente protocolasse esse projeto da Unesc, que já está pronto, devem ser avalizado, por membros que participaram, inclusive um arquiteto cadeirante, não é, Giovana? Participou do projeto, para dar acessibilidade, enfim, um projeto fantástico. Para a gente dar um encaminhamento, para protocolar esse projeto, para deixar pronto em Brasília. Para dizer, estamos vivos aqui. O projeto de mobilidade do governo, aí é outra coisa. A partir do governo, e quando na hora certa, no momento certo, eles vão apresentar para nós, que também provavelmente vai passar para o Brasília. Não resta a menor dúvida. Passa por essa casa, para efeito legal, e depois para o Brasília. Pois não, vereador Zé? Perfeito, vereador Aleu. Exatamente sobre essa questão última que o senhor colocou. O que o município está fazendo agora? Está licitando o estudo, o diagnóstico? Em que fase nós estamos? Não sei. A única coisa que eu posso informar é que eu estive lá e perguntei como é que está o processo licitatório. Está em fase de encerramento, que eu comuniquei ao prefeito hoje, de manhã, estive lá no setor de licitação, e está em fase de encerramento. Só isso. Mas agora, o que compende o projeto? Eu desconheço por completo. Só o prefeito de deixar registrado. Que bom. Então, eu acho que são dois momentos que estão sendo apresentados, acho que os dois cabem. Tem possibilidade, o senhor que esteve lá falando com a reitoria, de o projeto ser apresentado nesse intervalo de uma hora para todos aqui? Dá tempo? Tem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar uma solicitação. Boa tarde, presidente. É uma alegria recebê-la, pode ficar à vontade. São várias coisas. Primeiro, eu gostaria de convidar primeiro o presidente do transporte a acompanhar nossos trabalhos nessa casa. Eu acho que é justo, pelo menos a gente consegue fazer trabalhos em paralelo da comissão e a comissão permanente. Eu acho que são dois momentos. Eu gostaria primeiro de convidar o vereador Salésio para também poder estar nos acompanhando por conta, pelo fato de ele ser presidente da comissão permanente do transporte. Primeiro ponto. Algum óbvio de vocês? Caminhamento, o contrário se manifesta, favoráveis para os primeiros como estão, está aprovado. Isso é o primeiro momento. Segundo, convidar o pessoal da Unesc para fazer a apresentação do projeto existente. Haja vista que é um projeto que, de certa forma, ele está embrionário ou não, se está aprovado ou não, mas é importante tornar público o projeto que hoje existe na Unesc. Até porque isso a gente vem cobrando ao longo do tempo e tem se deixado muito claro que a Unesc vem desenvolvendo esse trabalho. Acho que isso é importante também a gente tomar conhecimento. Até porque, se houver alguma manifestação contrária ou alguma correção a ser feita ou algum projeto paralelo que pode ser discutido, nós temos que ter a oportunidade de poder se manifestar, seja através da comissão ou daqueles usuários que eu falei anteriormente. Seja usuário que faz uso por esporte, seja usuário que faz uso para a sua atividade profissional ou escolar, seja aqueles que faz por fazer uso de uma bicicleta. Segundo ponto. Terceiro, vou amanhã procurar a comissão que trata sobre mobilidade urbana, justamente, para também convidá-los a apresentar esse projeto para nós, isso não impedindo, eu imagino que um projeto precisa evoluir para que todos os recursos possam ser programados. isso não quer dizer que não possam, ao longo do tempo, haver determinadas modificações se for o caso. Ponto. Acho que a gente tem que, nós não podemos travar o processo, nós temos que debater e poder contribuir de alguma forma. Então, eu acho que dá para fazer esses trabalhos em paralelo. Eu vejo dessa forma. Algum ópice em relação a isso? Vereador Giovanna? Contrário se manifesta, favorável para a questão. Ok? Então, são dois momentos. Então, amanhã, eu irei procurar o Executivo para ver sobre o projeto, ver a possibilidade deles também programarmos a vinda deles para cá para estar falando sobre isso, apresentar para nós. Já, na sequência, a participação dessa comissão no dia 16, na viagem à Brasília, apresentando o projeto, que é fundamental. O vereador Arleu já havia me convidado, inclusive, há uns dias atrás para estar presente, acompanhar, justamente pela comissão que já estava em andamento desde o ano passado. O vereador tem conhecimento disso e, então, é uma possibilidade de estar junto. O vereador Salésio, o vereador Arleu e foi feito esse convite. Algum problema? De novo, dando encaminhamento, contrário se manifesta, favorável para a manhã comissão. Aprovado por unanimidade. Também aprovado no sentido. O que mais que a gente precisa fazer? Então, esses são... Só para colaborar. Para vir em ordem, sei, né? Semana que vem, a próxima reunião, vai ser discutido o quê? Pessoal da Unesc? É isso? Isso. Senão, o senhor faz o encaminhamento, faz a aprovação, daqui a pouco, ninguém está jogando dentro de balaio. Estou sendo rápido para aproveitar o tempo. Então, vamos ver. Semana que vem, por exemplo. Semana que vem, a Unesc vai vir aqui, é isso? Perfeitamente. O encaminhamento que já aprovamos, nós vamos convidar a Unesc, a diretora da mesa já vai providenciar o ofício, convidando, de fato, a Unesc para apresentar o projeto. Isso não quer dizer que esse projeto está aprovado pelo Executivo. Vamos ouvir a Unesc em relação a isso. Pode falar, vereador? Claro. Então, repito, até por um pouquinho de experiência de índios atrás, nós temos um projeto pronto que é da Unesc. Na minha opinião, sensacional. Perfeito. Aprovado, enfim, amplamente discutido, tal, tal. Esse projeto, nós, para ganhar tempo, eu lembro do canal auxiliar, deixa eu fazer um aparente aqui. Quando chovia aqui, tal, tal, o prefeito Salvaro, na época, eu fui em Brasília, lá, em dia 2 de janeiro de 2009, quando, não dou, 3 de janeiro, entregou duas folhas, não, mas protocolou, o governador Jair, o governador Amaral. O importante é estar o papel, o número do protocolo. Depois, se tiver que fazer algum gargalo, em algum canto, faz o anexo, mas, pelo menos, se garante uma emenda impositiva dos nossos deputados, tanto da Giovanna, quanto do Ricardo e do Daniel, para que isso não é, isso é para todos. Claro. Então, o Jair tem razão na condição dos trabalhos. Para segunda-feira, ficou definido, a Unesc, para fazer a apresentação do trabalho, e dando o ok, encaminha-se a Brasília esse projeto, é isso? É, na realidade, não é nem dar o ok, eu acho que é importante nós tomarmos conhecimento do projeto, isso não impedindo daquilo que já está programado acontecer. Como você falou, eventuais gargalos, você pode ser convidado. Sim, mas eu estou falando do ok da comissão, excelência. Perfeitamente, isso mesmo. Então, para segunda-feira que vem, às 15 horas, o convite para a Unesc apresentar o projeto, ponto. Não se discute. Nós damos os encaminhamentos na sequência. Nós queremos ouvir a Unesc, queremos ouvir a Prefeitura, queremos ouvir o transporte, queremos ouvir o usuário, nós queremos ouvir essas pessoas para fazer um relatório de apoio e acompanhamento ao trabalho do Executivo. Esse é o propósito. Aquilo nós falamos naquele dia lá na Prefeitura. Nós queremos dar, através da Câmara de Vereadores, a nossa contribuição, o nosso apoio, a nossa contribuição, as nossas sugestões, aquilo que o usuário precisa ouvir de nós, enquanto vereadores. Eu acho que esse é o principal trabalho dessa comissão. Perfeito? Segunda-feira, conforme já aprovado, a reitoria, a Unesc, falando sobre o projeto de implantação da ciclovia em Cristiano. Primeiro ponto. Não impedindo dos dois projetos serem apresentados em Brasília, dia 16, conforme já havia sido pautado anteriormente. É isso, vereador? É isso, vereador? É isso? Ok? Alguma dúvida? Eu estou otimizando os trabalhos, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Porque o nosso tempo foi avançado um pouquinho anteriormente, então a gente não quer atrapalhar e nós sabemos que temos as nossas comissões agora, a partir das 16 horas permanentes. Pois não, só para me situar dessa comissão, na verdade, essa comissão é uma comissão que vai acompanhar, certo? Até porque ninguém aqui é engenheiro e, com certeza, a Unesc. Quem fez esse projeto foi os técnicos profissionais e da Prefeitura, a mesma coisa. Então, a gente só vai se situar como é que é esses projetos aí, tanto da mobilidade quanto da própria ciclovia. É isso, presidente? É só para... Perfeito. Perfeitamente, vereador. E, dentro disso, o que nós pudermos contribuir, de acordo com aquela expressão usada pelo vereador que eu leio agora, algum gargalo que a gente julgue importante sugerir, eu acho que nós temos essa possibilidade, sim, enquanto vereadores. Então, nós precisamos conhecer, nos aprofundarmos. Não somos técnicos, somos apenas vereadores e, como tal, representamos todo o coletivo e, assim, a gente pode ouvir os usuários e, dentro disso, poder estar debatendo nessa casa e dando os encaminhamentos através da relatoria no final para o próprio executivo. Esse é o maior propósito. Acho que acompanhar subentende também sugerir, apresentar alternativas. Para isso, nós precisamos ouvir as pessoas. E, é claro, a adaptação nas questões de ordem técnica, que não é o meu caso, mas a gente pode contribuir contra os vereadores. Não é, vereadora? Quer falar? Eu vi a senhora puxar o microfone contemplado. Vereadores? Pois não, Amaral? Vereador Bittencourt. Uma observação que o vereador Arleu falou ali. Nós temos um período eleitoral. A minha pergunta é, vai ter possibilidade ainda de conseguir recurso com os deputados dentro de um prazo para este ano ainda? Muito boa a sua pergunta. O vereador Arleu fez o seguinte comentário. vamos apresentar para não perder tempo, porque esses recursos têm que ser programados agora. Nós temos que chegar até abril, para dar em 2 de abril, para os encaminhamentos. Se deixa passar isso, infelizmente, não dá para fazer mais reserva. A gente está para o ano que vem. Por isso que nós estamos, o vereador foi muito feliz, ele já adiantou esse trabalho, agradeço por isso, já está preocupado também com essa questão de mobilidade, e ele já se antecipou programando isso para agora, para este mês. agradecemos aí em nome de toda a comissão, justamente para facilitar esse trabalho. Se garante as reservas, e depois do projeto, ele pode sim sofrer modificação. Não quer dizer que o projeto que está sendo apresentado tem que ser 100% daquele jeito. Não pode haver grandes variações que possam interferir no próprio orçamento. de ordem. Veradora, claro. Eu acho que ainda para contribuir com essa discussão, o projeto, quando a gente teve acesso lá na universidade na semana passada, eu acho que foi, né, vereador? É um projeto magnífico, de fato, que contempla todos os pontos de vista, levaram, inclusive, ciclistas para acompanhar, enfim, cadeirantes, toda a questão da acessibilidade foi respeitada, e aí, quando a gente fala sobre o custo, foi em torno de 10 milhões, e, na minha concepção, dá para a gente articular, inclusive, na quarta-feira que vem, quando forem à Brasília, uma proposta de emenda de bancada mesmo, da bancada de Santa Catarina, fazer essa construção para a nossa ciclovia. Acho que é possível fazer, mas precisa já estar lá dia 16 para articular até dia 2. Bem, obrigado, vereador. Aliás, essa questão de participação dos deputados federais, que dois deles já tiveram nessa casa, isso foi um debate que sempre discutiu-se aqui, em mandatos anteriores, não só no último, o Arleu, que já está quase jubilando, Adão, que está lá atrás também, sabe o quanto esse assunto já foi tratado nessa casa. O que nós queremos? Que isso saia do papel. Nós queremos que esse assunto não se estenda para mais outros mandatos, para que a gente possa, de fato, contribuir para que isso saia do papel, seja executado. E é claro que a questão de recursos é fundamental e indispensável. Não tem como fazer um projeto desse sem ter que buscar recursos. E aí, sim, a nossa bancada catarinense tem aí um papel fundamental, porque eles sempre trouxeram essa discussão. Ou seja, eles têm um compromisso com a cidade para contribuir nesse sentido, assim como os deputados estaduais. Assim como os deputados estaduais, também a sua participação, a sua contribuição. Nós precisamos tirar do papel. eu acho que a ciclovida que eu costumo falar, a ciclovida, precisa ser tirada do papel, precisa ser executada. As pessoas precisam perceber, de fato, que essa obra está andando. Não é, vereador Juário? O senhor é um grande usuário e que nos honra muito com a sua relatoria, que certamente vai dar o sentimento daquele usuário, de fato. Obrigado, presidente. Só para contribuir, eu já tenho conversado com o deputado Ricardo Guidi, que também se colocou parceiro, ele até comentou que em alguns momentos não fizeram convite para que ele estivesse junto, mas ele se coloca à disposição para ajudar também. Então, acho que essa é a proposta. Acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, uma bancada dos deputados e buscar esse recurso que, sem dúvida nenhuma, vai mudar a cara da nossa cidade. Quando a gente chega na cidade de Crisimo, vê esse projeto que a gente presenciou na Unesc, projeto perfeito, onde foi discutido, conversado com as pessoas que realmente usam, utilizam a bicicleta como meio de transporte ou como esporte, eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai ser algo marcante. Eu acho que cada um de nós aqui vai ficar feliz de fazer parte desse momento tão importante para a nossa cidade. Eu me sinto honrado em fazer parte dessa comissão e ficaria muito feliz se a gente realmente conseguisse chegar no final de tudo isso com sucesso. A Patrícia estava me perguntando se nós iremos definir a data da apresentação do projeto do Executivo. Eu vou lá conversar com eles amanhã para a gente programar para não interferir também nos trabalhos deles e a gente poder conciliar com o nosso. Fazer uma coisa bem republicana em relação a isso, para a gente, sem apologia a partido, mas fazer uma coisa bem republicana para que a gente possa em conjunto dar a nossa necessidade, as condições deles, etc. Mas o importante é que fica definido que dia 16 nós estaremos em Brasília e segunda-feira que vem nós estaremos com a Unesc aqui apresentando esse projeto. Ok, vereadores? Algum encaminhamento que vocês desejam fazer ainda hoje? Fala, vereador Jair. Senhor presidente, como é um assunto relevante, muito relevante mesmo, sobre esse projeto da Unesc, estender, não só para nós, membros da comissão, mas estender para todos os vereadores. Ter a oportunidade de conhecer de perto, até porque, eu acredito que está bem encaminhado, então fazer, estender na sessão plenária, fazendo, Vossa Excelência, fazendo o convite para todos estarem presentes aqui. Ótima sugestão, faremos o convite a todos os vereadores estarem presentes, exatamente pela relevância do tema e a importância que isso é para que todos tenham conhecimento e possam levar para os seus a informação que é esse projeto de mobilidade. Obrigado, vereadores, obrigado, vereadora, obrigado... Opa! Transmitido, o tempo real, acho que nós precisamos... Ok, para que não haja dúvida, encaminhamento, os contrários, transmissão ao vivo do nosso trabalho em tempo real, os favoráveis permanência como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Obrigado, senhor. Obrigado a todos. E, segunda-feira, às 14 horas, às 15 horas, nós estaremos aqui novamente reunidos com a Unesca apresentando e convite a todos os vereadores. Muito obrigado.